Ouvimos o sino, é sinal que chegou a hora de Deus, a hora de Deus entrar de modo mais intenso ainda na nossa vida quando nos abrimos a oração. Então, queremos entrar juntos com estes sacerdotes, com os ajudantes, com os seminaristas, com os padres nesta cruta e com eles adorarmos o Senhor e louvá-lo pelas maravilhas que Ele fez em Maria e através de Maria na vida de cada um de nós. Cantando, venite e adoremos, possamos rezar juntos o Ângelus de hoje. Amém. 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 com o Espírito Tuo. Nós recolhamos agora aqui, na Santa Casa de Maria, para repetir com ela o nosso Sônia ao Senhor através da pregada Mariana de Angelus. Estamos certos que o Sônia de Maria mudou as sortes do mundo e permitiu ao Filho de Deus de fazer carne e de viver em mezzo a nós e com nós. Volemos unirci a toda a Chiesa, ao Santo Padre e ao Papa Francesco e a todos os que se raccomandam à nossa pregada para agradecer o Padre do Célo por o dono do seu Filho em mezzo a nós e para agradecerlo também por o dono da Virgem Maria. E queremos pedir, em modo particolare, de benedirci neste ano santo da misericordia afin que, com Lei, insieme a Lei, possamos diventare nós mesmos instrumentos da misericordia de Deus e que o seu amor arrivi fino aos confins da terra. Angelus Domini, ic nunciaviti, Maria. Et concep de Espíritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum, ic caro factum est. Et habitaviti in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, in adiciamur promissionibus Christi. Oremus. Grazian Tuam, quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nunciante, Christi, Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passioni meius eti crocem, ate surrecionis gloriaam perducamum, per Christum Dominum nostrum, Amen. Gloria Patria eti Figlio, ete Spiritus Sanctus, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, Amen. Gloria Patria eti Figlio, ete Spiritus Sanctus, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, Amen. Gloria Patria eti Figlio, ete Spiritus Sanctus, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum, Amen. Reque in eternam, dona eis Domine, et lus perpetua, luce a Tis, requiescant in pace, Amen. Dominus Vobiscus, et cum Spiritus Tuo, Per intercessionen Beate Maria Virginis, benedica Vos, onnipotens Deus, Pate, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Ite in pace, Deo gratias. O Santíssima, O Santíssima, O Santíssima, Dulces Virgo Maria, Matera amata, in temerata, ora, ora, Nós estamos concluindo, então, a oração do Ângelus, essa oração mariana tão importante na igreja, rezada por tantos papas também, e agradecendo a você, agradecemos a você que participou conosco, de todo este momento de transmissão, da missa, do Ângelus, lembrando que, todas as semanas, estamos juntos, aqui, direto, da Basílica da Anunciação, em Nazaré. Esperamos nos encontrar, sempre mais. É a Canção Nova, e o CMC, levando a Terra Santa, até você. Amém.